Música As academias de futebol crescem ao mesmo ritmo que esta modalidade conquista espaço na sociedade. Umas com o simples objetivo de formar jogadores e outras junto a componente desportiva, a humana. Este é o caso da Academia de Futebol 7 de Abril, localizada na periferia da cidade de Maputo. É um projeto de desenvolvimento da juventude através do futebol. Nós usamos o futebol para desenvolver os jovens. Não só usamos competências técnicas para desenvolver os homens como futebolistas, para desenvolver os jovens como homens. Eu fui um antigo profissional da bola, então sirvo de modelo para eles aderirem ao projeto como futebolistas. Mas nós aproveitamos o futebol e passamos outras informações essenciais como cultura de paz, higiene pessoal, HIV, SIGA. Encarregados de educação são envolvidos para ajudar a encaminhar e controlar os petizes. Nós temos uma base de dados e a primeira base de dados que nós temos é o contato entre nós, a criança e os encarregados de educação, já desde criança. Então penso que para desviar um atleta nosso não vai ser fácil. A academia já pensa em rentabilizar os formados para resolver alguns problemas logísticos. Nós podemos tirar um jogador e recebermos 50 bolas, 100 bolas, 200 bolas. Já está a darmos motivação para a gente trabalhar. Até a altura aqui também podemos estar a pedir outras coisas, como um campo de futebol, como um campo renovado, como infraestrutura, como um transporte para nossos jogadores. Acredamos que dessa forma estaremos a evoluir o nosso trabalho. Os futuros craques da bola desta academia já sonham alto, até porque já escolheram os seus ídolos. A academia 7 de abril, localizada no bairro da Apolana Caniço, existem há 4 anos e movimenta atletas de 6 a 23 anos em ambos os sexos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto